Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, aqui tem a varanda, o apartamento está muito bem planejado, aqui nesta parede tem um painel de madeira com porta de correr, aqui dentro é o armário embutido, aqui, este é o primeiro banheiro, aqui ao lado, o primeiro quarto, todos os móveis planejados, aqui entramos no quarto da suíte, também com bastante armário, este é o banheiro da suíte, a pia fica aqui à direita, o terceiro quarto, ele tem saída para a varanda também, com o armário embutido, aqui voltamos para a sala, bem aqui na entrada do apartamento nós temos acesso à cozinha, e ali é o fundo da área de serviço. O armário também, tudo bem planejado. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! 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 Obrigada!